Doutora, é verdade que mesmo o câncer de mama, quando diagnosticado no início, 5% das mulheres terão metástase? Essa é uma pergunta que eu fiz, eu tenho uma série de vídeos aqui chamado mito-verdade, e eu pedi para os inscritos aqui do canal perguntarem coisas que seriam mito-verdade, e apareceu essa pergunta aqui da Rosilene, pergunta maravilhosa, vou repetir, doutora, é verdade que mesmo o câncer de mama, quando diagnosticado no início, 5% das mulheres vai ter metástase? Sim, é verdade, tá? Mesmo quando diagnosticado no início, o câncer de mama tem, sim, chance de ter uma recidiva a curto prazo, nos dois ou três primeiros anos, e depois a longo prazo, e assim, depois de 10 anos da cirurgia, do tratamento inicial. Então, sim, é possível que a paciente possa ter uma recidiva precoce do câncer de mama nos primeiros dois, três anos, e aí eu tô falando principalmente dos tumores triplonegativos e dos tumores HER2 positivos puros, né, tumores luminais também, mas com uma menor intensidade, e também pode ocorrer recidivas tardias, né, que a gente chama de recidiva tardia, uma recidiva com mais de 10 anos de evolução. infelizmente, sim, não é um mito, é real. Por que ocorre isso? Os tumores, alguns tumores, podem ser resistentes aos tratamentos, mas também tem que se considerar não só a resistência aos tratamentos, mas também a agressividade do tumor, como eu falei na primeira parte da live, né, existem subtipos diferentes de câncer de mama, né, existem graus diferentes, tumores mais bem diferenciados, que são menos agressivos, tumores menos diferenciados, que são mais agressivos, e existe também um paciente com o seu estilo de vida. Então, gente, aqui a gente divide em três partes a possibilidade de cura ou de recidiva de um câncer de mama, né, uma das partes tá relacionada ao próprio tumor, agressividade do tumor, tipo, subtipo e grau. A outra parte tá relacionada ao tratamento, faça o melhor tratamento. E a terceira parte tá relacionada a você, né, depende do estilo de vida. Então, é multifatorial, tem muitos fatores envolvidos, mas uma das partes desse tripé é o estilo de vida, que é a alimentação, atividade física, a mente saudável. Porque, infelizmente, tem pacientes que passam pelo processo da jornada do câncer, adotam um estilo de vida super saudável durante a quimioterapia e depois já mudam completamente, né, voltam a ser sedentários ou se alimentar mal, o que faziam, né, de forma completamente diferente na época do tratamento. Então, isso não é um mito e serve de alerta aqui pra vocês, tá? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto